Thiago, o meu time não está performando, não estou conseguindo aumentar vendas. O que eu faço para treinar os meus vendedores para que eles se tornem verdadeiros fechadores de negócio? Como é que eu crio um treinamento para aumentar a venda da minha empresa? Se você também tem essa dúvida, esse vídeo é para você. O que acontece? Vendas é uma atividade por si só complexa. A gente tem N necessidades que um bom vendedor precisa ter. Ele precisa entender de negócio, ele precisa entender da solução e ele tem que ser capaz de associar um cenário, ou seja, um diagnóstico com um caminho de solução. Se você não investir no desenvolvimento, na capacitação desses caras, se torna muito difícil que eles tenham uma performance alta. Normalmente o que você vai ver é o vendedor ou não entendendo do produto, ou não entendendo do negócio, ou quando entende dos dois, não conseguindo associar uma coisa a outra. E aí uma pergunta que eu recebo com frequência é, cara, como é que eu monto um bom programa de capacitação para o meu time? Então, essa pergunta já mostra um problema, porque pensa aí, quando você quer emagrecer e você entra em uma academia, você fala assim, Tiago, como é que eu faço para ir uma vez na academia e ficar magro? Você não vai conseguir. Assim como é algo que precisa de frequência, de continuidade, a capacitação do seu time de vendas é igual. Ah, beleza, eu vou lançar um novo produto, vou lançar uma nova funcionalidade, sem dúvida nenhuma. Você pode fazer um treinamento pontual. Mas o que você tem que pensar é que a capacitação do seu time tem que ser frequente. Então assim, primeiro de tudo, um bom treinamento, uma boa capacitação, ele tem que combinar essas três coisas que eu falei. Primeiro, conhecimento sobre o negócio do seu cliente, por isso que é muito difícil a gente ter uma área de vendas de alta performance que não é nichada. Porque ou você segmenta o seu time dentro de verticais do mercado, ou a sua empresa inteira, se você for pequeno, foca no primeiro momento num único nicho. O que você precisa? Você precisa criar vendedores especialistas e é difícil você se tornar especialista em tudo. Por isso que achar um nicho é a primeira coisa que eu bato, tanto no nosso Bootcamp quanto nos meus cursos online. Primeiro de tudo, você tem que ter uma vertical, para que com base nessa vertical você transforme o teu time de vendas em especialistas nessa vertical. Então a primeira coisa de tudo é capacitar o teu time no negócio. Não adianta o cara entender de características técnicas, de funcionalidade, de filtros do teu produto, se ele não entende qual é a aplicação, qual é a dor desse mercado, onde que esse mercado perde mais tempo, onde que o teu potencial cliente está perdendo dinheiro, o que faz o teu potencial cliente não dormir. Primeiro, capacitação no negócio. Segunda coisa, capacitação na solução. Você tem que entender quais são os grandes benefícios do seu produto e como ele se diferencia. Lembra, quando você sai de casa para comprar uma furadeira, você não está interessado em comprar a furadeira, você está buscando ter um furo na tua parede. A mesma coisa é o teu produto, a tua solução, o teu serviço. Quando alguém contrata uma consultoria, quando alguém contrata um software, quando alguém contrata um treinamento, a pessoa não quer o treinamento em si, e sim o resultado que esse serviço, que esse produto vai prestar. Então, imagina que você vende um sistema de gestão de vendas. Cara, o que as pessoas querem é aumentar vendas. Então, a tua capacitação tem que ser baseada no resultado final que você gera. Então, como que o seu produto aumenta as vendas do seu cliente? Como que o teu produto faz o vendedor ser mais produtivo? Como que o seu produto faz com que os vendedores batam a meta? São essas perguntas que têm que ser respondidas ao longo do produto. É claro que, em algum momento, você precisa descer e mostrar como é que isso acontece, como é que isso funciona. Mas o teu principal valor que você tem que ensinar para o teu vendedor é os resultados finais que o seu produto e que a solução gera. E, por último, mas não menos importante que tudo, como é que a gente encaixa essas duas coisas? Como é que eu pego um problema e acho qual é a solução para ele? Por mais teórico que você possa fazer isso, ele só irá funcionar na prática. Então, simulação, estudo de caso, casos reais, clientes reais, você precisa combinar isso com o teu treinamento. Agora, mais importante de tudo, para você ter um treinamento matador, você precisa combinar conceitos e exercícios práticos. Principalmente quando a gente fala de ensinar para adultos, dificilmente só a teoria, só um PPT, só aquela aula estática vai funcionar. Tem que combinar dinâmicas com os conteúdos passados. É exatamente isso que eu faço nos meus bootcamps. Por isso que eu tenho um nível de aceitação e um feedback muito positivo, porque as pessoas não simplesmente têm contato com o conceito. Elas colocam em prática e experimentam em dinâmicas, vivenciais, o que cada um desses conceitos traz para dentro da empresa deles. Isso faz total diferença no momento que você for capacitar. Agora, mais importante de tudo, esquece um treinamento pontual. Você vai ter um treinamento pontual sobre um produto, você vai ter um treinamento pontual quando a pessoa entra para a tua empresa, mas o que transforma a produtividade e a capacidade dos seus vendedores em fechar venda é um treinamento continuado. É você ter constantemente uma capacitação. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, onde eu falo sobre o Kickstart e quais são as rotinas gerenciais que eu normalmente aplico dentro das empresas a qual eu dirijo. Faz total diferença você ter uma cadência e uma frequência de capacitação. Isso leva o teu time para um novo patamar e experimenta fazer isso. Conteúdo foi útil para você. Não está inscrito no canal? Por favor, se inscreve. Está vendo pelo LinkedIn? Marca aqui em cima para me seguir. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Obrigado.